Condomínio Bosque do Butantan, se você não veio aqui ainda, eu não vou acreditar, gente. São 14 mil metros quadrados de terreno, 2 mil metros quadrados só destinado ao lazer, tem financiamento pela Caixa Econômica Federal, estão entregando agora em fevereiro de 2000. O apartamento é uma graça, todas as condições pra você fazer um bom negócio. Não veio ainda? Não acredito. Pois hein, aqui, porque eu vou falar pra você sobre a localização. Você está aqui pertinho do Shopping Raposo, Shopping Butantan, acesso bem fácil pelo Eliseu de Almeida, a Raposo Tavares aqui está pertinho, a 15 minutos do Shopping Aldorado e a Ponte Eusébio Matoso aqui também como fonte de referência. Aí você tem vias de transporte, vias de acesso, toda a infraestrutura que você precisa aqui pro seu dia a dia. O lazer é absolutamente completo também, com essa área aqui de 2 mil metros quadrados, com piscina, quiosque com churrasqueira, quadra poliesportiva, pista de cooper, bosque com árvores frutíferas e você compra um apartamento de 3 dormitórios pelo preço de 2 dormitórios. É verdade, pode vir conferir. Cozinha também em Sul-Americana, garagem, segurança 24 horas em um condomínio fechado e é um local estritamente residencial, isso aqui é praticamente uma rua sem saída. A partir de 56 mil e 800 reais é o preço à vista. Com mensais durante a construção, eu aposto, em muitos lugares, gente, é mais barato do que o próprio condomínio. De 297 reais é o que você paga durante a construção. Intermediárias? Não tem. Parcela de chaves? Não tem também. Tem financiamento garantido pela Caixa Econômica Federal. E aí você vem aqui, realiza o seu negócio, eles vão facilitar pra você o valor de 1.800 reais que você vai pagar na reserva e já estão inclusas as despesas de escritura, toda aquela despesa burocrática. Então, o meu convite é que você venha conversar com eles de segunda a segunda, das 9h às 21h, a rua Bartolomeu Bom 300, aqui é quilômetro 15 da Raposo Tavares, o bairro é Butantã, incorporação, construção e vendas é o capricho da Conengue e o telefone do Bom Negócio é o 3751 8081. Entregas a partir de fevereiro de 2001, Caixa Econômica Federal, tem todos os facilitadores, o pessoal é bom de negócio, o apartamento é uma graça. Falta você vir conferir a minha informação e eu tenho certeza, você vai fechar um grande negócio. É o Condomínio Bosque do Butantã.